A tribo dos super-humanos não é fitness, é muito mais do que isso. Os meus alunos não querem somente mostrar para o mundo que vivem para exercício. Quem me segue entende que exercício faz parte da vida, equilibrando assim as demais áreas da sua vida. Quem me segue treina para viver e não vive para treinar. São pessoas acima da média que entenderam que o treinamento físico comportamental vai além de trincar o abdômen. É preciso equilibrar os cinco pilares da saúde. O treinamento de qualidade, a alimentação saudável, os comportamentos adequados, o sono regenerativo e a respiração ideal. Moldando assim seus comportamentos para ajustar sua rotina, desenvolvendo capacidades, quebrando crenças, ampliando valores, fortalecendo a identidade, quem você é, e crescendo espiritualmente. Existe uma diferença clara na rotina de um fit que faz tudo em função do treino e a minha metodologia. Ser fit é fútil, é pouco. Saúde não se limita a treinos e dieta. Não, é muito mais. A minha tribo faz uso de atividade física para aprimorar a performance física e mental, elevando sua energia, sua disposição, ajustando sua frequência, sua sintonia. E eu ensino como a atividade física ajuda na forma de pensar em outras áreas da sua vida. A fazer um treino, as pessoas aprendem a se superar, a ter mais disciplina, foco, mais determinação, a fazer o adequado, a ter mais coragem, a ter mais confiança. Aprendem o lado comportamental positivo através do corpo. O corpo ensina a maneira certa, a maneira adequada de pensar e agir. A entrega, a entrega tem que ser de superação diária. O treinamento físico comportamental aprimora a sua performance física e mental, fazendo com que as pessoas encontrem a sua melhor versão, que ativem o modo 110%. E eu aplico nos treinos os 5 C's. Começar, continuar, concluir, comemorar e crescer. Por ser um treinador físico, um comportamental, eu posso falar que a nossa tribo, a tribo dos super-humanos, possui uma disciplina diferenciada. Eu formo super-humanos e eles sabem que vão precisar se superar dia após dia. Essas pessoas que são transformadas, elas levam o meu discurso para muito mais pessoas. E aí a cada live que eu faço, milhares de pessoas que já aplicaram o meu método e tiveram as suas vidas transformadas, fazem comentários e estimulam mais e mais pessoas a conhecerem o meu trabalho. O resultado é que é muito mais do que um corpo bonito. E a minha tribo me ajuda a divulgar isso com os resultados que elas conquistam. A minha missão é ensinar que é preciso ativar esse modo 110%, fazer mais do que uma pessoa comum. Afinal, o seu melhor e o seu pior estão aqui dentro. Mas ao aprender a ativar o seu melhor e bloquear o seu pior, você se torna uma pessoa com resultados melhores. O melhor está por vir. Só que para o melhor vir, é preciso estar na direção certa, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, agora. Conta comigo nessa jornada e vamos embora se mexer.